Ele não fez categoria de base, já jogou na Europa e voltou a marcar um gol pelo Flamengo depois de mais de um ano. Eu tô falando de Bruno Henrique. Bruno Henrique Pinto é natural da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Começou a jogar futebol aos 9 anos de idade, mas nunca passou por uma categoria de base em sua juventude. Somou passagens por times menores, como Uberlândia e Itumbiara, até chegar ao Goiás, em 2015, onde se destacou. Marcou sete gols no Campeonato Brasileiro daquele ano, foi vendido ao Wolfsburg, da Alemanha. Depois voltou ao Brasil pra jogar no Santos e, em 2019, foi contratado pelo Flamengo. Aquele mesmo ano se sagrou campeão brasileiro e da Libertadores, sendo um dos principais destaques do elenco e eleito o Rei da América, o melhor jogador da Libertadores. Pelo Flamengo, Bruno soma 185 jogos disputados, com 80 gols marcados e incríveis nove títulos conquistados. O BH é muito craque e tem tudo ainda pra dar muitas alegrias à torcida do Flamengo. Gostou? Deixa o like.